O que é a Década Internacional das Línguas Indígenas? A Década Internacional das Línguas Indígenas, que deu início em 2022 e vai até 2032, foi proposta pela Unesco para a mobilização dos povos indígenas que, junto com as instituições governamentais e não-governamentais como universidades, possam realizar ações com a finalidade de sensibilizar sobre a importância da diversidade linguística e cultural da nossa sociedade. Meu nome é Mário Ramal, sou docente de Língua e Cultura Guarani da UNILA e participante da Messa sobre a Década Internacional das Línguas Indígenas, por que e para que foi proposta pela Unesco. Acesse www.sbpc.ufpr.br e saiba mais sobre o maior evento científico da América Latina.